Fala pessoal do canal Lapidação Artesanal, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei certamente o horário que você vai assistir esse vídeo, já vou pedindo aí para você deixar o seu like, sua inscrição, seu comentário, aqui a gente tem uma pedrinha toda, como diz o garimpeiro, toda entupida, essa pedrinha aqui na verdade é uma escória de topázio, de topázio azul, isso aqui eu achei num desmonte, que é o rejeito, o garimpeiro chama de desmonte, é um rejeito de garimpo, lá no Vale do Jequitinhonha, um garimpo de águas marinhas, de águas marinhas também deu topázio nesse garimpo, deu bastante quartzo, canetas de quartzo, aqui não dá para ver direito, mas ele tem até uma certa transparência, não vai dar para ver pessoal, mas ele tem uma certa transparência aí, mas assim, ele é totalmente cheio de inclusão, de defeito, aparentemente quem não conhece, pensa até que é um quartzo comum, mas é um topázio azul de qualidade inferior, não serve para lapidação, aqui tem uma coloração um pouquinho mais, mais apurada né, mas isso aqui se você for tentar cortar ele, ele quebra, se fosse aí ó, aqui dá para ver ó, um pouco da coloração dele ó, coloração bacana ó, tá vendo aqui ó, aqui dá para ver, se fosse uma pedra limpa né, teria um valor de mercado, mas como é dessa forma que ela não tem valor de mercado, não tem como ter valor de mercado né, a não ser aí que você, que você ache aí que eu encontre algum doido aí que queira esse material para coleção ou para estudo, bom pessoal, é só um vídeo curtinho aí né, mostrando um pouco, é, mostrando que eu tenho né, a gente não tem muita coisa aqui, aqui ó, que dá para ver uma coloração um pouquinho mais, mais apurada, mas o que a gente tem, a gente vai tentar trazer aí de vez em quando aí para vocês, se você gostar aí do conteúdo, do vídeo aí né, deixa aquele joinha, deixa aquele like, deixa o seu comentário, se você for novo no canal também, deixa a sua inscrição, vou deixar aqui os meus agradecimentos a todos os inscritos que, ou aquelas pessoas aí que passam pelo canal aí, deixa o seu joinha né, para fortalecer, agradecer especialmente aí o Frieza, do Frieza, do canal Frieza New Connect, visitem lá o canal do Frieza, um canal bacana, é, tem muita novidade lá pessoal, valeu e até o próximo vídeo.